O metaverso é a evolução da internet que nós temos hoje, é a forma de comunicação entre seres humanos, interação através de avatares, ou seja, através da realidade estendida, o que eles dizem, que realidade estendida é a junção, é a convergência de várias tecnologias diferentes, que há a realidade aumentada, a realidade mista, a realidade virtual, as criptomoedas, as NFTs e tudo mais, é essa junção. Por isso que se diz, são vários universos juntos, por isso que se diz metaverso, convergidos para conseguir a interação da melhor forma possível entre seres humanos, para que nós tenhamos uma sensação de realidade que seja quase igual ao que nós temos hoje. Por isso que eles dizem que há um segundo mundo, o que eles dizem também, nós vamos transportar a nossa consciência, mas não é nada futurístico como o Matrix, como a gente pensa, como algumas pessoas acham, o que é impossível de se dizer. É muito simples a sua forma de acontecer, de pensar, o que eles estão apenas terminando de bolar, de criar, são as formas de interação e como que essas tecnologias irão transitar os protocolos uma com a outra. Como que um óculos de realidade virtual, por exemplo, o meu aqui e o seu aí, vão convergir dentro de um universo que seja da melhor forma possível, que não tenha interrupção e que seja da melhor forma. Achar que o metaverso é um modismo ou que o metaverso não vai acontecer, porque ele já está acontecendo, ele já está nos finalmentes, nos protocolos finais, nas fases finais, já existem grandes palestras fora do Brasil sobre isso, sobre cada ponto do metaverso e existe sim a sua possibilidade de já em 2022 ele estar em vigência, porque grandes empresas de tecnologia estão investindo no metaverso, grandes empresas de varejo, empresas que tenham grandes marcas já estão comprando seus espaços no metaverso e aí vem a diferença. Lembra ou você imagina como foi quando a internet 2.0, a internet que nós temos hoje, quando apareceu e nós tínhamos os endereços, a URL, que é um endereço físico, então quando você, com o endereço virtual, quando você vê alguém falando, estão negociando terrenos no metaverso, não imagina que esses terrenos são terrenos ilusórios, não, terrenos são endereços, é a mesma coisa, o endereço é o URL, é o terreno, então estão negociando os seus nomes, as grandes marcas Adidas, por exemplo, estão comprando o URL, o endereço, o terreno Adidas, porque quanto custa para você, se você for hoje na internet do jeito que está, quanto custa o endereço Coca-Cola, por exemplo, entendeu? Então é isso que está acontecendo. Não temos a cultura de investir em tecnologia, por isso as outras áreas também não acompanham a tecnologia, então nós não estamos ainda dentro dessa onda metaverso, mas fora do Brasil, lá nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Japão, em outros lugares onde as empresas já estão se preparando para entrar no metaverso, os advogados já estão estudando os contratos, as formas que vão ser os contratos e as formas de compra desses terrenos, além disso, os advogados também estão reservando os seus espaços dentro do metaverso para oferecer os seus serviços aos clientes dentro do metaverso, inclusive atender os clientes no metaverso, que seria uma coisa simples, o advogado coloca o seu óculos de realidade aumentada na sua casa, o cliente coloca na casa dele e como se ele fosse, como se eles encontrassem em uma sala de reunião, vai ser uma percepção muito igual, como se estivessem frente a frente com documentos, com tudo, que eles podem manusear de forma virtual, mas que tenha uma realidade muito aumentada, muito estendida, muito igual, é agora. Fora que a interação humana, as transações que vão ser feitas dentro do metaverso, isso vai ter o serviço jurídico, os crimes que vão acontecer dentro do metaverso, quando um usuário agride o outro, de qualquer forma, verbal ou bullying, ou então um assédio, isso vai acontecer, então o advogado também vai ser necessário. O que irá acontecer, com certeza, é sobre a divergência e a briga, a disputa de marcas e patentes, em razão porque as empresas menores, as brasileiras principalmente, ou outras do mundo todo, quando perceberem que o metaverso está funcionando e ele está gerando frutos e que no mundo real não é tanto mais e eles forem tentar comprar os seus espaços, os seus terrenos com o nome das suas marcas e outra pessoa já fez, por exemplo, a Folha, o UOL, o próprio Migalhas ou outra pessoa já foi lá e já fez a mesma situação, Migalhas, só que dentro do metaverso, que é uma outra tecnologia, um outro lugar, então não é, teoricamente, por enquanto, protegido por marcas e patentes de uma lei brasileira ou de uma lei internacional, então isso vai gerar muita divergência e muita confusão, só que o advogado que chegou antes, o advogado que já estudou essa situação de lei, que é o caso, um grande advogado do Rio de Janeiro, o doutor Fábio Serrão, que já está palestrando sobre o metaverso e sobre as leis dentro do metaverso, eu também estou tentando, escrevi um ensaio, mas estou ainda engateando, é tudo muito novo, então os advogados que chegarem primeiro, que já souberem como fazer, vão assessorar melhor as empresas, por isso se impõe ao advogado se preparar para o metaverso. Toda tecnologia, ela vem para melhorar a vida humana, mas ao mesmo tempo, quando o uso excessivo, o uso equivocado, ela traz prejuízos, ela traz algo negativo, como por exemplo, pode ser que tenha pessoas com problemas psicológicos, por usar muito essa realidade virtual, essa realidade aumentada, realidade estendida, e aí acabar que esquecer da vida real, engordar, não ter os exercícios físicos, ter problemas de saúde e tudo mais, não saber dosar uma coisa com a outra, porque realmente vai trazer muitos benefícios, eu poder visitar um outro estado, um outro em questão de segunda, eu poder cursar uma faculdade, eu poder atender um cliente, só usando meu óculos como se eu estivesse à frente dele, mas também existem problemas. Um dos maiores problemas que eu vi, que foi citado por Luiz Gustavo Pacete, que é um grande criador de conteúdo na internet, que ele fez uma boa colocação, que é a questão da energia elétrica, como que as empresas, como que nós estamos já com problemas energéticos, como que nós vamos suportar esse aumento de energia elétrica, porque nós vamos, não é só um computador com o outro, é uma cadeia de computadores que vão ter que estar ligados para ter. Então, como que isso vai ser resolvido, a gente não sabe, vai ter que ter novas energias, enfim, mas o pessoal de grandes empresas estão prontos para isso e tenho certeza que eles vão encontrar um caminho.